Vamos acompanhar um pouco das imagens do treino, treino sério, competitivo, isto porque os principais jogadores do Corinthians foram poupados da partida de ontem e nesse exato momento a equipe do Corinthians treina com a seguinte informação, Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar. No meio de campo, Ralf no lugar do Gabriel que jogou ontem, Douglas, Jadson, Pedrinho e Romero. Falta um, apenas 10 jogadores nessa formação, esse um é o atacante Clayson que também jogou ontem e nem veio pra cá, ele e o Gabriel ficaram no hotel descansando.